Destruir o Império Romano Então, Gabriela, sabe o que que é? Eu não tô mais nessa vibe de destruir impérios, matar imperadores, sabe? Agora eu quero mesmo é me tornar uma diva A princesa guerreira, uma diva? Então desfila aí pra eu ver, então Nossa, Xena, que horror Vamos lá, assim ó, ombros pra trás, postura, hein? Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista Repara que agora é a hora O show das poderosas que descem e rebolam Açortam as fogosas, são as que incomodam Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca Já tá bom já, maneira aí, Xena Paz! Eu não vou conseguir dormir, ele tem que pensar